As telhas já apresentaram a proposta a Anatel sobre o Fair Share? Ainda não. Não recebi nenhuma proposta formal, nem informal, sobre uma proposta estruturada de Fair Share. E o que a gente espera é que isso seja feito no âmbito da tomada de subsídios que está sendo discutida na Anatel. E aqui no Mobile World, vamos dizer, a discussão do Fair Share, qual é a tua sensação? Minha sensação é que a discussão continua, claro, continua sobre uma perspectiva distributiva, digamos assim, de que tem um lado que ganha muito dinheiro e o outro que ganha pouco dinheiro, mas essa não é a abordagem que a Anatel está fazendo na tomada de subsídios. A nossa abordagem é sobre como garantir um uso adequado das redes pelos usuários do serviço de telecomunicações. De novo, a nossa tomada de subsídios não é sobre Fair Share, é sobre regulamentação do artigo 4º, inciso 1º da Lei Geral de Telecomunicações, que fala que todo usuário tem o dever de usar de forma adequada as redes, serviços e equipamentos de telecomunicações.